17 itens estavam na ordem do dia da 88ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do ano de 2017. Vamos a eles. Uma redação final, redação final do projeto de lei 530, deputada Cláudia Pereira. Deputados que aprovam, pera-remane a discussão, os contratos de manifesto, aprovado. Item 2, terceira discussão do projeto de lei 749, autoria do deputado Esquiavinato, dispõe sobre a utilização de resíduos refratários de fundição na construção e conservação das estradas estaduais e na cobertura de aterros sanitários licenciados. Parecerem favoráveis com o substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Votação encerrada. 41 votos, sim. Está aprovado o substitutivo geral. Item número 3, terceira discussão do projeto de lei 288, autoria do deputado Stephanie Júnior. Altera ementa. E o artigo 1º da lei 7.618, 23 de dezembro de 1982, que declara de utilidade pública o centro espírito capa dos pobres. Parecer favorável da CCJ com o substitutivo geral. Vamos apreciar o substitutivo geral. Aprovado de segunda discussão. Em discussão. Em votação. Votando. Votação encerrada. 42 votos, sim. Está aprovado o substitutivo geral. Item número 4, segunda discussão do projeto de lei 282, autoria do Poder Executivo, mensagem 21. Autoriza o Poder Executivo efetuar a cessão de uso das edificações que especifica localizado no município de Piracuara. Em discussão. Em votação. Votando. Votação encerrada. 41 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 5, segunda discussão do projeto de lei 298, autoria do deputado Pedro Lupion, concede o título de utilidade pública à casa do aguardo professor Hideo Okuyama. É a discussão. É a votação. Votando. Votação encerrada. 41 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 6, segunda discussão do projeto de lei 335, autoria da deputada Cláudia Pereira. Institui no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná, o dia da conscientização e prevenção da síndrome alcoólica fetal. Pareceres favoráveis com substitutivo geral da CCJ em regime de urgência. É a discussão. Em votação. Votando. Vou encerrar a votação. Votação encerrada. 40 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 7, segunda discussão do projeto de lei 486, autoria Tribunal de Justiça, extingue oito varas judiciais do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, oito cargos de juiz de direita, oito cargos de juiz de direito de entrância final e 16 cargos de provimento em comissão. E cria oito cargos de juiz de direito da turma recursal dos juizados especiais do Estado do Paraná e 16 cargos de provimento em comissão, alterando o artigo da lei estadual, número 14.277, de 30 de dezembro de 2003, código de organização e divisão judiciárias e adota outras providências. Em discussão, em votação, votando. É encerrada a votação. 40 votos, sim, um não. Está aprovado o... Há uma abstenção. Está aprovado o projeto. Item número 8, segunda discussão do projeto de resolução número 10, autoria, comissão de tomada de contas, aprovação da prestação de contas das despesas dos senhores deputados. É discussão. É votação, votando. Votação, encerrada. 42 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 9, segunda discussão do projeto de resolução da autoria da comissão de tomada de contas, também aprovação da prestação de contas. É discussão. É votação, votando. Votação, encerrada. 42 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 10, primeira discussão do projeto de lei 728, autoria, deputado Evandro Júnior, concessão de título de utilidade pública, associação dos pequenos produtores e moradores do bairro do Salto da Fogueira. É discussão. É votação, votando. É encerrada a votação. 39 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 10, 11, melhor dizendo. Primeira discussão do projeto da lei 249, autoria, deputado Stephanie Júnior. Anexo. Projeto número 30 do deputado doutor Batista. Institui a semana estadual de conscientização e orientação sobre o câncer de estômago. É em discussão. É em votação, votando. Votação encerrada. 41 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 12, primeira discussão do projeto de lei 306, autoria, deputado Anibeli Neto, concede o título de cidadão benemérito do Estado do Paraná ao senhor Cláudio Ferdinand. É em discussão. É em votação, votando. Votação encerrada. 41 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 13, primeira discussão do projeto de lei 361, autoria, poder executivo. Autoriza o poder executivo a efetuar doação de imóvel ao município de Guairacá. É em discussão. É em votação, votando. Votação encerrada. 38 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 14, primeira discussão do projeto de lei 362, autoria, do poder executivo. Autoriza o poder executivo a efetuar doação de imóvel ao município de Califórnia. É em discussão. É em votação, votando. Votação encerrada. 39 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 15, primeira discussão do projeto de lei 428, autoria do poder executivo. Mensagem 40, da nova redação, a emenda ao capto do artigo 1º da lei 16.244, de 22 de outubro de 2009. Pareceram favoráveis de todas as comissões e o regime de urgência. É em discussão. É em votação, votando. Votação encerrada. 37 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 16, primeira discussão do projeto de lei 450, autoria do poder executivo. Autoriza o poder executivo a efetuar a doação do imóvel ao município de Almirante, Tamandaré. É em discussão, votando. Estou encerrando a votação. Votação encerrada. 40 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 17, primeira discussão do projeto de lei 491, autoria do poder executivo. Da nova redação, insere os dispositivos que especifica, na lei 5.113, de 14 de maio de 1965, que autorizou o poder executivo a construir, na forma que especifica, a companhia de habitação do Paraná. Pareceram favoráveis as comissões e o regime de urgência. É em discussão. É em votação, votando. Só isso. Vou ir embora. Votação encerrada. 44 votos, sim. Está aprovado o projeto. Uma nova sessão foi marcada para esta quarta-feira, no horário regimental. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais. Legenda Adriana Zanotto